Olá, no ar mais uma edição do programa Unicamp Notícia, produzido pela rádio e televisão Unicamp. O tema de hoje é o segundo festival de música contemporânea brasileira, que acontece em Campinas entre os dias 18 e 21 de março. A Unicamp é co-organizadora do evento e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com dois convidados aqui no estúdio, já comigo. Primeiro, o professor Ezra Rodrigues, que é diretor do Instituto de Artes da Unicamp, e também com o Jair Teixeira, que foi aluno de mestrado do Instituto de Artes e também agora está atuando como organizador deste evento. Muito obrigada pela participação, bem-vindos. Vamos começar com o professor Ezra, sabendo um pouquinho, tentando entender qual a importância deste festival para a Unicamp e para toda a cidade. Antes de mais nada, olá a todos, né? Agradecer o convite de vocês, a gente poder divulgar este evento nosso. É um evento muito importante pela própria temática que ele se propõe trabalhar, né? Da música contemporânea brasileira. E aí entendamos música contemporânea brasileira pela música atual, né? E pode caber muita coisa dentro disso, mas é música erudita contemporânea, né? Então a gente tem já a segunda edição do festival e a ideia é exatamente estar recuperando não só a música atual, atualíssima, mas também através de compositores que fizeram história dentro da música contemporânea, né? E a gente costuma chamar também de música contemporânea um período aí que pegou o século XX, né? Em que novas técnicas de composição musical foram utilizadas, mas grosso modo é a música atual, né? E então com isso a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana em parceria com o pessoal e a gente fala na sequência um pouco mais sobre isso. Mas o ano passado, por exemplo, na primeira edição nós tivemos o compositor Vilani Cortes e o Ricardo Takushian, que são dois grandes nomes da música erudita brasileira. E neste ano a gente tem Edino Krieger e o Gilberto Mendes também. Se eu ter uma ideia, um tem 87 anos e oito tem 92 anos. Os caras vêm escrevendo a história da música brasileira. E é uma oportunidade única, né? E acho que dado o perfil do evento por juntar a parte acadêmica e artística, ele fica completo. Porque a gente pode estar discutindo questões muito aprofundadas sobre a música, mas também a gente tem, por exemplo, a oportunidade de ouvir a música desses compositores e ao mesmo tempo discutir com os próprios compositores questões sobre as músicas abertas ao público. Então é um evento bastante interessante. Para nós isso ganha uma dimensão muito grande por conta da... primeiro da gente continuar fazendo o que a gente gosta de fazer aqui dentro dos nossos muros, né? Que é discutir no arte e pesquisando e trabalhando. Mas ao mesmo tempo essa oportunidade de abrir para a comunidade de Campinas, atrair o público, né? e estar mostrando isso para todos, né? Muito bem. Jair, como que vocês estruturaram essa programação, que são na verdade de quatro dias, né? Muito obrigado também pelo convite. Agradeço a oportunidade de a gente poder divulgar o evento aqui. E, como o professor Esas já disse, o evento, ele acontece em duas principais frentes, os trabalhos acadêmicos e as apresentações artísticas. Serão quatro dias de evento, nos quais acontecerão, primeiramente, a abertura no dia 18, que vai acontecer no Teatro do Sesc, Campinas. Nos dias 19 e 20, a programação acontece no Instituto de Artes, também com a participação dos compositores e o evento se encerra no Teatro Castro Mendes, com a participação da Orquestra Sinfônica de Campinas, executando obras dos compositores convidados para a segunda edição do evento. Bom, a gente percebe uma preocupação de expandir esses espaços de manifestação cultural e artística. Então, você mesmo citou aí o Sesc, o Teatro Castro Mendes, a própria Unicamp. Existe realmente essa preocupação de, além de pesquisar, levar ao público esse conteúdo que é trabalhado nesses dias? Sim, a nossa preocupação é levar esses eventos de qualidade para a maior quantidade possível de pessoas e a gratuidade dos eventos, ela quer justamente isso. Ela permite isso, né? Exatamente. Para que as pessoas vejam. Exatamente. Trazer a maior quantidade possível de pessoas para perto dessa música contemporânea que é feita nas universidades e com os compositores, enfim. Além da Unicamp, quem que está envolvido nessa organização? A realização do evento é feita pela Sintonize Cultura, uma produtora cultural. Mas há uma quantidade enorme de parceiros. O Instituto de Artes é o maior parceiro da Sintonize na realização do festival. Mas a orquestra da Unicamp está participando, a gente tem apoio da Capes, do CNPq. A gente tem realmente vários participantes, apoiadores, o comércio de Campinas. Muita gente participa nesse sentido também do festival. Muito bem. Professor Ezra, na sua primeira resposta, você citou dois compositores importantes que vão ser homenageados nessa edição. Na verdade, existe uma preocupação do festival a cada edição de homenagear compositores importantes para essa fase da música no Brasil. São o Gilberto Mendes e o Edino Krieger. Fala um pouquinho sobre eles. Qual é a importância de cada um nesse cenário? E como vai ser essa vinda deles para cá, para a Unicamp? E esse contato dos compositores com os participantes? Bom, se supor que é um pessoal que tem uma vida dedicada à música pela idade deles, dá para ver que eles descobriram um período muito grande da história da música no Brasil, praticamente o século XX inteiro. Eles são de uma de 22, se eu não me engano, e a outra de 28. E na verdade tem uma importância muito grande, que é um momento de muita ebulição na música mundial. E o Brasil não ficou só atrás disso, talvez tenha um pequeno delay nos acontecimentos, como a música do Decafônica, a música serial, a música concreta, mas esse pessoal foram os representantes desses movimentos no Brasil. Então eles têm envolvimento com figuras e momentos históricos de grande importância na música brasileira, com o Edino Krieger, com envolvimento com o Correuter, o Gilberto Mendes ajudou a escrever essa história, já com o Manifesto de Música Nova, lá atrás, e depois o Festival Música Nova. São pessoas que realmente agitaram a cena da composição musical brasileira, particularmente em linguagens e técnicas mais de vanguarda, vamos dizer assim, no tempo. E isso é importante dizer, porque aqui pegando o gancho do Jair aqui na fala dele, a questão da oportunidade de trazer-se para um público maior, porque na verdade essa música não é muito consumida. É uma música de grande parte de especialistas, um pessoal de um círculo mais fechado. Então essa oportunidade é muito importante da divulgação da própria música, um esclarecimento da população, e a ideia é desmistificar um pouco essa aura de coisa complexa, complicada de ouvir, exatamente com o evento acadêmico, com os compositores no palco participando dessas apresentações, explicando a música, falando, e aí a participação do público é exatamente essa. Você na plateia, você pode levantar o dedo e fazer uma pergunta para o compositor, tirar suas dúvidas, então é uma oportunidade única, eu acho assim. Tocar experiências, né? Sim, exatamente. E assim, eu tenho certeza que nós não vamos ter só o pessoal da música, da área de música, mas também muita gente leigo que vai poder estar lá e tirar suas dúvidas e compartilhar experiências. O festival tem participação de vários ex-alunos do Instituto de Arte, inclusive o Jair é um deles, né? Sim, sim. Isso foi uma ideia nascida, provavelmente antes do ano passado, né? Porque ela se concretizou no ano passado, mas a gente foi procurado no Instituto por ex-alunos na área de música, alguns que tinham saído do país para fazer pós-graduação fora, nos Estados Unidos, e que acho que pelo próprio envolvimento com a performance da música contemporânea, acabaram tendo interesse em promover esse evento, né? A ideia é muito boa, a gente obviamente a abraçou e começamos a ajudar, né? Então eles contavam com a gente na questão acadêmica, muito, né? Acho que nossos professores na música da Unicamp participaram muito na escolha de trabalho, nos julgamentos, né? De montar a parte acadêmica do evento, né? E em questões artísticas também a gente já teve envolvimento, mas esse ano isso aumentou muito mais, né? A gente tem uma participação mais ativa dos professores na parte acadêmica e artística também, vários professores tocando, alguns alunos, eu vou estar tocando também, né? E... então isso é muito bom, né? Então é legal também poder atrair, ver que assim, de alguma maneira, que são várias pessoas que estão envolvidas nisso, né? Eu diria que de alunos aí, ex-alunos aí, a gente tem pelo menos uns seis, sete, né? E ex-professores que já passaram por aqui também. Muito legal ver como a Unicamp já continua sendo uma referência, né? Então a gente não sai da vida das pessoas, então mantém essa coisa viva, né? E a gente continua lidando com a questão de formação, né? Então agora com esse evento a gente continua formando e fazendo um trabalho de extensão, muito bom. Bom, eu ganhei aqui a programação do evento, né? Antes da gente começar a gravação, a gente estava dando uma olhadinha e a gente percebeu que está bem variada, né? Tem a parte de oficinas, tem até recitais. Fala um pouquinho dessas atrações, Jair, pra gente. Sim, nos dias 19 e 20, são os dias em que vai acontecer a maior quantidade de eventos, assim, que a gente pode chamar, que são as mesas redondas, as apresentações artísticas, os recitais comentados, com a presença dos compositores. Então, nesses dois dias, há a maior concentração de eventos. Os eventos começam 8 da manhã e vão até 5 da tarde com os compositores, a gente espera, né? Porque eles já são bem idosos e a gente espera contar com a presença deles, esperamos que eles não se cansem tanto. E em relação às apresentações, porque essas apresentações maiores, né? Em teatros, vão ser à noite? Como que vocês montaram? Sim, a abertura vai acontecer no Teatro do Sesc, em Campinas, no dia 18, a partir das 20 horas. E o encerramento no Teatro Castro Mendes, que é no sábado, também a partir das 20 horas, com a Orquestra Sinfônica Municipal. Muito bem. Como que vocês estão trabalhando essa questão da divulgação? A ideia é que várias universidades também participem, pessoas de fora, de Campinas, porque a intenção do festival é que ele siga anualmente, né? Que ele já entre na agenda da universidade, vamos dizer assim. Que vire uma tradição, é isso, professor? Sim. Sim, porque o Alvaldo é um evento acadêmico, né? Já tem na própria chamada de trabalho, já abre para a comunidade acadêmica como um todo. O Jair estava me contando que nós já temos gente de fora do Brasil, aqui, da América Latina. Ah, tá. Praticamente um festival internacional. Nós temos participantes músicos que também vêm dos Estados Unidos, né? E a gente tem outros professores de outras universidades participando aqui, quer na parte acadêmica ou na parte artística. Então, é bem aberto e envolve a comunidade como um todo, certamente. Muito bem. Então, só destacando, né? O segundo Festival de Música Contemporânea Brasileira acontece em Campinas, especialmente na Unicamp, é parte das oficinas, mas também no Sesc e no Teatro Castro Mendes, entre os dias 18 e 21 de março. Toda a programação é gratuita, portanto, aberta a todo o público que quiser participar e conhecer um pouquinho mais da nossa música contemporânea. Agora, como que é possível fazer inscrições, saber mais detalhes da programação? Vocês têm um site? Como que o público pode ter acesso a esse conteúdo? Sim. Como a realização é feita pela Sintonize, todas as informações sobre o festival, elas estão no site da produtora, que é sintonizenacultura.com.br. Horários, participantes, tudo o que vai acontecer sobre o festival está no site e se alguém tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato pelo e-mail e pelos telefones que estão no site também, sintonizenacultura.com.br. Muito bem. Fica, então, a dica para você que quiser participar desse evento artístico e acadêmico, como bem ressaltar o professor Esdras, ou seja, envolve pesquisa, envolve discussões, também não são apenas apresentações, mas é todo um conjunto de desenvolvimento dessa música. Eu gostaria de agradecer muito, então, a presença destes dois convidados aqui no estúdio, o professor Esdras Rodrigues, diretor do Instituto de Artes da Unicamp, e também o Jair Teixeira, que é um dos organizadores deste evento. Eu te vejo, então, numa próxima edição do programa Unicamp Notícia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto